Olá, você que deseja mobilidade e a união perfeita entre design e tecnologia, a Intelbras traz para você o notebook i431. Leve, prático, pronto para os desafios do dia a dia. Com processador Intel Dual Core 2.16GB, HD de 250GB, memória RAM de 2GB DDR2. Leitor de cartões SD, MS, MMC e sua tela é de 14.1 polegadas, widescreen, com a webcam e o microfone integrados. Seu teclado é padrão, em português. Seu mouse é touchpad com dois botões e uma trava de segurança. Ele vem com carregador de baterias, o manual de instruções e um CD com aplicativos. Esse é o notebook i431 da Intelbras.